Quase 7 milhões de testes para diagnosticar o novo coronavírus já foram distribuídos pelo Ministério da Saúde em todo o país. E as ações para o enfrentamento da Covid-19 seguem em várias frentes. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Olha, pra ser mais exata, foram distribuídos 6,9 milhões de testes. A maioria deles testes rápidos e essa medida faz parte da estratégia Diagnosticar para Curar do Ministério da Saúde, que vai atender 22% da população brasileira. E pra reforçar o SUS, o Sistema Único de Saúde, houve um aumento de 458 leitos de UTI. São 423 para adultos e 35 UTIs pediátricas. E agora falando em equipamentos de proteção individual, para garantir a segurança dos profissionais que atuam na linha de frente, o Ministério da Saúde distribuiu 83 milhões de máscaras, aventais e luvas para todo o país. Essa foi a oitava etapa de distribuição desses materiais desde o início da pandemia. Lembrando, Renata, que o Brasil tem hoje 177.589 casos confirmados de Covid-19. 12.400 pessoas morreram por causa da doença e 72.597 foram curadas. O que é isso? O que é isso? O que é isso?